A questão 3, letra D. A questão 3, letra D é muito boa, muito boa mesmo. Vamos lá. Primeiramente, a gente tem essa função, a função θ de h. Ele pede para calcular o limite quando o h vai para zero, pela direita, e quando o h vai para mais infinito. Beleza. Deixa eu pensar aqui de uma maneira bacana. Tem um limite aqui que pode ser um pouco difícil. Primeiramente, você tem o arco cuja tangente é zero. Esse aqui é bem tranquilo de resolver. O problema, em geral, é esse aqui. Seria o arco cuja tangente é infinito. Essa seria a ideia. O arco cuja tangente é infinita. Vamos começar por outro lado. Beleza? Imagina que a gente tem aqui... Vou até mudar um pouco de assunto para a gente chegar nisso aqui. Vou pegar aqui um ângulo θ. Aqui eu vou marcar com... Deixa eu ver... O que eu vou dizer que é 1? Se esse tamanho aqui é 1, a gente tem aqui o seno de θ e aqui o cosseno de θ. Se esse triângulo aqui for retângulo, né? Beleza, né? Então, vamos lá. A tangente de um ângulo, a tangente de θ, ela é seno de θ dividido por cosseno de θ, né? Então, o que acontece quando a gente se aproxima de 90 graus? Ou seja, quando o θ vai para π sobre 2. Vou fazer aqui. É limite, né? Limite quando θ tende a π sobre 2. De tangente de tangente de θ. Isso é a mesma coisa que o limite quando θ tende a π sobre 2 de seno de θ dividido por cosseno de θ. Aqui eu vou acrescentar que ele está se aproximando pela direita, tá bom? Não, pela esquerda. Pela esquerda, pelos valores menores. Pelos valores maiores vai dar ruim. Beleza? Então, a gente está se aproximando pela esquerda. Valores menores do que 90. Por exemplo, 89, 89,9, 89,9999. Se você reparar, aqui a parte de cima, ela vai para 1, né? Porque seno de números próximos de 90 se aproxima de 1, porque seno de 90 é 1. E a parte de baixo, ela se aproxima de 0. Sendo assim, a gente tem uma constante dividida por 0. Primeiro, esse valor aqui, ele com certeza vai ser infinito, né? Basta agora saber o sinal. Como eu estou me aproximando de 90 por valores menores do que 90, então, esse ângulo está no primeiro quadrante, né? Por exemplo, 89 está no primeiro quadrante, é 79. E no primeiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são números positivos. Então, eu estou dividindo um número positivo por outro número positivo. Então, com certeza, isso aqui vai para mais infinito, beleza? Tá, mas o que isso tem a ver com a questão, né? A gente tem que o limite quando θ vai para π sobre 2 de tangente de θ é igual a mais infinito, beleza? Agora, o que acontece quando a gente aplica os limites? Quer dizer, aplica uma função em ambos os lados. Se a gente aplicar uma função aqui, estou fazendo isso de forma bem informal mesmo, e se essa função for contínua, a gente pode tirar outros limites para fora, beleza? A função que eu vou aplicar vai ser a função arctangente. Então, aplicando a função arctangente, a gente vai ficar com limite quando θ tende a π sobre 2 de arctangente de θ. Isso aqui é arctangente de mais infinito. É meio estranho, né, isso aqui. Tá, como tangente e arctangente são funções inversas, então, desse lado de cá a gente teria θ, né? Isso aqui é o próprio θ. Então, assim, foi de um jeito meio estranho, mas o que eu estou tentando dizer aqui é que quando acontece de você ter um valor aqui que se aproxima do infinito, na verdade, nem deveria fazer isso aqui. A gente teria que fazer assim, ó, para ficar mais formal. Mas aqui é cálculo 1, né? A gente releva. Pronto. Agora sim. Ó, o que acontece? Quando você tem um valor que cresce até mais infinito, se você aplicar o arctangente nesse valor, já que esse valor tende a mais infinito, a resposta desse valor vai ser um ângulo que tende para π sobre 2. Então, é muito maluco isso, mas esse limite aqui, quando a parte de dentro vai para mais infinito, ele tende a π sobre 2. É, isso faz todo sentido, né? Já que a função tangente e a função arctangente são funções inversas. Ó, se você se lembrar lá da função tangente, ela tem um comportamento assim no primeiro... Vou escrever o segundo também. Caramba. Ó, bem aqui no π sobre 2, no 90, a minha função tangente, ela cresce até o mais infinito. Beleza? No π sobre 2, ela tem uma assíntota vertical aqui. Essa é a função tangente. A função arctangente, ela é uma rotação dessa função nesse eixo aqui. É um espelhamento que as pessoas chamam em relação à reta y igual a x. Sendo assim, se você girar ela, ela vai ficar assim, ó. E aí... x, y. Ah, que tangente de x. Quando o x crescer muito, crescer rumo ao infinito, o meu y vai ser π sobre 2. Beleza? Só estou falando tudo isso para dizer que esse limite aqui é conhecido. você já conhece esse limite. É o limite quando, sei lá, x vai para mais infinito de arctangente de x. Esse limite você conhece. Esse limite é π sobre 2. Beleza? Então, está aí. Tá, mas por que que tu está falando isso? A gente vai voltar lá naquela função, a função h. Ela está bem aqui, ó. Basta você aplicar os limites agora, né? Quando o h vai para mais infinito, ou quando ele vai para zero, aqui vai dar zero, aqui vai para mais infinito. Então, vamos fazê-la aqui. Fazer o limite. Cadê? 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 Cadê aqui? Limite. Quando o h tende a zero pela direita do θ de h. Isso aqui vai ser o limite. Aqui, eu posso quebrar, né? O limite da soma é a soma dos limites se os limites existirem. O primeiro limite existe, é uma constante, né? Então, nem preciso me preocupar. Vou fazer passo a passo aqui. Pronto. Tá aí. Vou aplicar o limite. Aqui. Quando eu aplicar o limite, esse limite aqui é fácil, ele existe, é fácil de fazer. π sobre 2. O segundo. O arco cujo a tangente é zero. O arco cujo a tangente é zero. Esse é um ângulo bem conhecido. É o zero. A tangente de zero é zero, né? Beleza? Tranquilo? Então, aqui vai ficar um zero. Quer dizer, um menos zero. E o último aqui é aquele limite que eu acabei de falar. Limite quando h tende a zero de arco tangente de 2 sobre 2 sobre h, né? Se você reparar, a parte de dentro aqui ela está indo para mais infinito, né? Como a parte de dentro está indo para mais infinito, esse limite aqui ele vai para para π sobre 2. Beleza? Então, a resposta aqui é π sobre 2 menos zero menos π sobre 2. Essa resposta aqui é zero. Faz sentido, né? No desenho que a gente viu. Quando o cara está com a altura zero, ele está bem aqui e ele vai chutar a bola aqui tentando acertar o gol, né? Claro, aqui a gente não está ligando para a curva. Mas a ideia é ele tentar acertar o gol daqui. O ângulo que ele enxerga o gol seria um ângulo zero. Ele veio a uma trave em cima da outra, né? Beleza? Esse é o primeiro limite. O quando h vai para zero pela direita. Quando ele vai para mais infinito é a mesma coisa, não vai mudar nada, não. É o limite de θ de h quando h vai para mais infinito. Isso aqui da constante eu já vou colocar direto. Vai ficar π sobre 2. Beleza? Esse aqui, a parte de dentro vai ficar 2 dividido por um número muito grande. 2 dividido por um número muito grande vai se aproximar de zero. então a gente vai ficar com menos arctangente de zero. Esse último aqui também é bem tranquilo de fazer. Vou escrever aqui só o do meio. Limite quando h vai para mais infinito de arctangente de arctangente de h dividido por 8 menos aqui seria o arctangente de zero. Acabei de falar aqui. Por quê? Porque você está dividindo por um número muito grande. 2 dividido por um número muito grande se aproxima de zero. sendo assim o arco cujo arctangente é zero é o zero. Então vou botar ele aqui. E aí esse limite aqui eu já acabei de explicar. Eu falei que quando a parte de dentro da função arctangente tende a mais infinito esse valor inteiro aqui ele tende a π sobre 2. então a gente vai ficar com limite quando h vai para mais infinito θ de h é igual a π sobre 2 menos π sobre 2 menos zero igual a zero. Dá para cortar aqui. Então o ângulo tende a zero quando a pessoa está nesse caso aqui e quando a pessoa está muito longe. Também faz sentido, né? A pessoa está bem aqui. E o cara está muito, 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 muito muito, muito aqui eu estou sei lá, né? Essas retas elas ficam praticamente paralelas à medida que você vai crescendo a altura aqui do nosso triângulo, né? Então quando a altura ela se aproxima quando ela cresce muito essas retas ficam praticamente paralelas e esse ângulo aqui ele se aproxima de zero beleza? Então está aí a nossa questão 3 letra D uma questão bacana também faz a gente refletir um pouco sobre o gol, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.